Utilize o cupom SCARAB10 no site da Jambô e tenha 10% de desconto em qualquer compra. Corre lá e aproveita. Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje estou aqui mais uma vez com o Dúvidas Paranormais, esse quadro semanal que eu uso para tirar as dúvidas que vocês deixaram no vídeo da semana passada. E a primeira pergunta é do Void, ele quer saber se é possível manter um ritual sustentado estando sob efeito do ritual ódio incontrolável? E a resposta simples e direta é que não. Como o próprio ritual ódio incontrolável diz, você não consegue se concentrar em nada, inclusive para conjurar rituais. E um dos pré-requisitos para se manter o ritual sustentado é se concentrar o mínimo possível que é representado pelo gasto de um ponto de esforço por cada rodada para manter o ritual ativo. Como você não consegue se concentrar em nada, então o ritual sustentado que você estiver fazendo naquele momento, se você sofreu o efeito do ódio incontrolável, automaticamente aquele ritual é cancelado. O Samuel Souza, que tem uma dúvida sobre a junção de habilidades do ritual fortalecimento sensorial junto com o ataque do lâmina paranormal, que ataca com ocultismo, ele quer saber se ele ataca com um dado a mais ou não. E nesse caso específico, não. Por quê? Quando você usa o lâmina paranormal para fazer um ataque, você ataca com ocultismo ao invés de luta ou pontaria. Então só aí já não dá para usar o fortalecimento sensorial, porque o fortalecimento sensorial dá bônus em luta. Provavelmente, se eu não me engano, é luta e pontaria ou é só luta. Enfim, ele não dá bônus de ocultismo, enquanto o lâmina paranormal ataca com ocultismo. A dica que eu posso dar para você é usar o aprimorar mente, porque ele vai te dar um bônus de intelecto. E quando você usa o ocultismo, você ataca com o intelecto. Então se você aumentar o seu intelecto, você consegue atacar com um dado a mais. Não com fortalecimento sensorial, mas com o aprimorar mente. Eu sei que aprimorar mente, se não me engano, é de segundo ou de terceiro círculo, então tem que ser um nexo um pouco mais alto, mas é o que dá para fazer. O Liam Hindericks, não sei se é assim que fala o seu nome, mas vamos lá. Ele tem uma dúvida sobre afinidade. Ele quer saber porque um dos bônus de afinidade é conseguir conjurar rituais que tenham afinidade como requisito. E ele diz que não conseguiu achar nenhum ritual que tenha requisito afinidade. E na verdade tem vários. O que esse termo quer dizer são sobre as versões de sente e verdadeira, que tem aquela mensagem no final. O ritual requer afinidade, requer terceiro círculo e afinidade, requer quarto círculo e afinidade, segundo círculo e afinidade. Exatamente. Então o ritual, geralmente na forma base, ele não precisa de afinidade nenhuma. Mas dependendo do ritual, na verdade eu acho que a grande maioria deles, quando você vai conjurar a versão máxima, a versão verdadeira, geralmente precisa da afinidade com aquele elemento. O Breno tem uma dúvida sobre o item emissor de pulsos paranormais. Ele disse que não entendeu muito bem como ele funciona e quer que eu explique um pouquinho. E eu vou explicar porque é um item bem simples de usar, tá? O que acontece é, quando você ativa ele, você gasta um ponto de esforço, você configurou ele, você escolhe um elemento ali na hora ou antes, enfim, vai depender da sua mesa. Mas quando você ativar ele, as criaturas daquele elemento vão ser atraídas e do elemento oprimido vão ser repelidas. Exemplo, se você configurar ele com morte, as criaturas de morte vão ser atraídas por ele e as criaturas de sangue vão ser repelidas por ele. Agora, quanto tempo isso dura? Que eu acho que essa é a sua dúvida. No meu entendimento, é a cena inteira ou até ele ser quebrado ou até você ir lá e desligar ele, entre aspas, enfim. Eu acho que a duração dele é mais sobre como a cena vai se desenvolver do que uma coisa mecânica. Então, não necessariamente ele vai emitir um pulso que vai durar uma rodada e depois os monstros vão simplesmente ignorar. Eu acredito que ele fica ativo até que alguma coisa aconteça. Eu não sei se os monstros atacam aí, como não tá escrito, você pode interpretar que eles atacam ou que eles ficam ali parados ou que acontece alguma outra coisa. Enfim, eu acho que esse item é um item um pouco confuso que não tem muita explicação. Fala que ele é atraído, mas depois que a criatura é atraída não diz se a criatura ataca ou o que ela faz. Eu acho que se aquilo não for destruído ou se você não for desativado, ele dura o quanto você quiser. O Potato Mausa tem uma dúvida sobre o kit de perícia de medicina junto com a habilidade do médico de campo. Ele quer saber se quando a gente vai usar essa habilidade ele precisa gastar uma ação de movimento para sacar o kit de perícia ou se ele sacaria como uma ação livre, entre aspas, uma espécie de mais narrativamente do que realmente necessitar sacar o kit de perícia. E o que acontece? Para você ter ali a origem, a trilha, na verdade, médico de campo, você precisa ter um kit de medicina e ser treinado em medicina. Perfeito? Perfeito. Agora, na habilidade ali, naquela habilidade para você curar os pontos de vida, não diz que você precisa usar o kit de perícia. Então, no meu entendimento, é mais por uma questão narrativa, uma questão de você estar preparado para os primeiros socorros, então você tem um kit de medicina ali com gás e com álcool, mas não necessariamente você precisa sacar, gastar uma ação de movimento, enfim. Eu acho que é uma coisa muito mais narrativa. Obviamente, se você estiver no meio de um combate, talvez o mestre queira que você gaste uma ação de movimento ali, mas isso não está dizendo que você precisa fazer isso, então, no meu entendimento, não precisa. O Leap perguntou se aquela habilidade da origem de agente de saúde, que você soma o seu intelecto nas rolagens de cura, se ela se acumula ali com a cura acelerada da habilidade de sangue vivo. Para quem não sabe, a cura acelerada funciona quando a cada turno, se você tem uma cura acelerada em um número, por exemplo, do sangue vivo, cura acelerada 2, a cada rodada você recupera 2 de vida. E ele quer saber se a habilidade do agente de saúde se soma na cura acelerada. E no meu entendimento, não soma, porque são coisas diferentes. Uma coisa é efeito de cura e efeito de dano, outra coisa é a cura acelerada. Efeitos de cura são rituais, o efeito do paramédico, cicatrizante, coisas do tipo. A cura acelerada é uma coisa específica que serve para te curar a cada turno. Então, no meu entendimento, não funciona. Você não consegue somar o seu intelecto na cura acelerada, só nos efeitos de cura ali, como eu falei, de rituais, cicatrizante. O Vinícius Lima perguntou sobre aquela parte que eu falei sobre bônus e debuffs vindo de outras, de fontes iguais, não se acumulam, teria que vir de fontes diferentes. Então, ele perguntou se uma pessoa, se um ser ficar desprevenido por uma fonte e depois desprevenido por outra fonte, se ele recebe o debuff acumulado. E não, você não recebe esse debuff acumulado, porque não é só quando o bônus, ou o bônus, vantagem ou desvantagem, é da mesma fonte que não se acumula. Também quando a vantagem e a desvantagem é a mesma, também não se acumula. Obviamente, a não ser que o texto diga o contrário. Assim como um sangramento comum, vai dar 1d6 de dano de sangramento a cada turno, até aquela criatura ou aquele personagem passar no teste de vigor e estancar o sangramento. Mas, por exemplo, a arma sanguinária, se eu não me engano é a sanguinária, é a lancenante, eu não lembro agora, quando você dá um dano crítico ou alguma coisa assim, você acerta um sangramento cumulativo. Então, aquele sangramento se acumula. Então, como eu disse, a não ser que o texto diga que aquela condição se acumula, nenhuma condição igual se acumula em um personagem, seja um buff, seja um debuff, qualquer coisa do tipo. E o Nyx quer saber se um ocultista conduíte em Nex 10%, quando ele ganha a primeira habilidade de ampliar ritual, que custa 2 pontos de esforço, se ele pode usar? Porque se ele usar essa habilidade, ele vai passar o limite de PE dele por turno. E a resposta é que sim, tá? No meu entendimento, você pode usar. Até porque, se não pudesse, seria uma habilidade inútil. Você, basicamente, não conseguiria jogar em Nex 10%. O que acontece é, existe uma regra dizendo que, quando você vai usar uma habilidade, você pode gastar pelo menos o mínimo para conseguir usar. Obviamente, você não pode acumular e usar várias habilidades. Mas, como o ritual gasta 1, e quando você usar o ampliar ritual, você passaria desse limite, essa ultrapassagem você pode fazer. A partir daí, você não pode. Mas, nesse caso do conduíte que você está perguntando, você pode sim usar, desde que seja um ritual só de primeiro circo. E essas foram as dúvidas respondidas de hoje. Se vocês curtiram, não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal. E, se tiver uma dúvida, e quiser que eu responda em vídeo, deixa nos comentários aqui embaixo, que provavelmente eu vou responder no vídeo da semana que vem, beleza? Não esqueçam que a HQ da iniciação, a primeira temporada do Ordem Paranormal, saiu hoje. Então, se você não comprou ainda, aproveita, vai lá e usa o código SCARAB10 na hora de fazer a sua compra e você vai ter 10% de desconto. E você pode comprar qualquer outra coisa no site da Xambu também. Não precisa ser de ordem, mas se você usar esse cupom, os 10% de desconto se mantêm. Beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.